A vitória é nossa! A vitória é nossa! A vitória é nossa! Graças a Deus! Já estou com a fome da peste! Genival! Zé manda o salva aí para a galera! Ae! Ai meu Deus! Tira! Ai meu Deus! Eu vou! Fazer um favor! Sai de a fé! Eu vou desagudo maior! Liba mais que não! Graças a Deus! É! Vai vim! Tira uma batida! Tira uma batida! Vem! É! 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 Vem aqui, vem aqui Tira um monte de foto Tem que vazar Vazar doido Pera aí, pera aí Nossa, quer tirar foto logo no sol Tira a foto Falou Só filmando foto dele não Só Pra filmar mesmo Vamos pegar a noite Vamos pegar a noite Tira uma foto Tira uma foto Essa não É A Paitinha Vai dar o Macatu Vem Vem Parece que é a Paitina, Xanelo Bom, vamos lá. Vamos, 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 vamos.